Chega esse dia, é maravilhoso. A minha maior alegria é ver, terminar de fazer a comida e ver o povo comendo. É maravilhoso. Tudo contente. A incêndio da sexta, só apaga no domingo de tarde. Isso aí é uma tradição enorme. É, meu filho, isso aqui é do princípio do mundo. Mas nós mesmo.